Eu não sei se eu contei pra vocês, mas eu ando muito fã das lageres, né? Boemans Pilsners, German Pils, e também esse estilo aqui, que é um estilo relativamente novo, que representa essa cerveja, que é o New Zealand Pilsner. Aquela que seria uma versão de German Pils com lúpulos neozelandeses. Essa cerveja aqui é a First Rise, uma cerveja colaborativa da cervejaria Dádiva com tanque Brew Pub, produzida aqui no tanque, em Pinheiros. É a primeira cerveja do Brew Pub que sai comercialmente, eles distribuem muito pouco essas cervejas, normalmente fica por lá, e eu me apaixonei por essa cerveja. Fui no lançamento, gostei muito, e ela é feita com os lúpulos Nelson Salvan e Riwaka. Trazem aí um frutado tropical delicioso sobre essa base leve de Pilsen, de uma lager limpa, bem fermentada, bem gostosa, como o pessoal sabe fazer muito bem. Então eu trouxe aqui pro clube, no pacote Hop Head, como uma das cervejas lúpuladas, e ela tá uma delícia, bem frutadinha, bem tropical. Vou até servir nesse copo aqui mais bujudinho, pra poder captar todos esses aromas dessa cerveja aqui, tá? Olha só, uma cor aqui de um amarelo claro, levemente turva, pouquinha turbidez, ótima formação de espuma, ótima persistência. Ah, esse aroma me conquistou, gente. Você tem aqui os aromas típicos do Nelson Salvan, um pouco de uvas verdes, um pouco de maçã. Tem também uma pegada de pera, e aí um pêssego maduro, uma fruta amarela, um damasco, um toque de manga, maracujá, um toquezinho de maracujá, aqui puxando um ladinho cítrico. Um papaya, um pouco de melão. Delícia, delícia. Saúde! Hum... Na boca, uma cerveja de corpo leve, bem sequinha, com amargor aqui, que eu diria médio a médio alto. No aftertaste, ele chega a médio alto, porque ela é bem leve, ela é bem seca, então o amargor aparece bastante. É um amargor que, se eu não me engano, tá aqui em torno dos 30 e BU, se eu não me engano, era mais ou menos essa informação. Então, ele pronuncia bem no sabor. No sabor, reforça a questão das frutas, principalmente as mais tropicais, o pêssego, o melão, o mamão, trazendo a manga também mais forte aqui. Muito bem carbonatada, efervescente na boca, uma teta espessitente, amarga, bastante frutada. É fruta do começo ao fim, cara. Isso aqui tá uma beleza, uma cerveja deliciosa. E parabéns ao tanque e à dádiva por fazer essa receita aqui, que tá muito legal. Isso aqui não pode sair nunca de linha, hein? Aqui tem que ser cerveja fixa a partir de hoje, 5,2 de álcool apenas. Cerveja pra beber de baldes, baldes, pra se esbaldar, literalmente. Espero que vocês gostem. É isso. Saúde.